Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que vem impedindo a instalação do pedido de impeachment de Moraes. Os parlamentares da sigla também se manifestaram contra a ação. Então vamos começar de novo. Começa do começo, né? Porque é sempre bom. Com o maior número de prefeituras do Brasil, o PSD, que é um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de cima, nem de baixo, nem de estibordo, nem de abombordo, que nem sobe, que nem desce, que nem empina, que nem rebola, que nem é toda bonita e que nem é toda gostosa, vem sofrendo um ataque nas redes sociais dos últimos dias. A sigla de Gilberto Kassab atualmente comanda mais de mil prefeituras em todo o país e uma movimentação atípica com relação ao tema pede o boicote aos candidatos do partido. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma das possíveis motivações para esse movimento é a disputa eleitoral em cidades nas quais o PL disputa a prefeitura diretamente com o PSD. O PSD é também o partido do homem mais homem do Brasil. O PSD também é o partido da pessoa com maior hombridade do Brasil, do sujeito mais corajoso, mais audaz, gostou de audaz, hein? Mais audaz, mais justo, do homem mais cumpridor dos deveres que lhe impõem a sua função, de um dos legisladores mais destemidos, corajosos, ousados, de um daqueles que já entrou para a história do Senado brasileiro. O PSD também é partido desse homem que já está inserido nos nossos anais, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que vem impedindo a instalação do pedido de impeachment de Moraes. Os parlamentares da sigla também se manifestaram contra a ação. E aí, Geisiane, me explica isso aí, o que é isso do PSD? Olha, isso... É homofobia isso, é homofobia. Por que que é homofobia? Ah, porque é o Kassab, né? Você sabia que eu não sabia que o Kassab era... A Marta contou pra gente, a Marta contou pra gente, ó. Eu não sei nada de tudo, não. Faz mais de 10 anos que a Marta contou pra nós. Eu não sabia que ele era gay, mas tudo bem. Não, mas também não importa, mas eu só estou usando a cartada da militância. Da militância. Fica a dica aí, hein, Kassab. Olha, esse problema do PSD, ele revelou o problema das coligações que nós temos no nosso país. Porque quem iniciou a campanha foi o Gustavo Geyer, né, que é deputado federal. E ele tá... É uma tentativa de pressionar o Senado pra passar o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, vamos tentar enfraquecer o partido. O grande... A grande questão é que o PSD tem coligação com o PL, tem... Tá ali, o negócio tá emaranhado. Só quando você tem um problema no rosto, você precisa tirar e tem um monte de nervinho emaranhado, é basicamente isso, tem um monte de nervinho emaranhado. E aí, só pra audiência ter noção do que tá acontecendo. Ano passado teve um evento liberal aqui em São Paulo e teve alguns políticos que participaram. Nesse evento, o Bolsonaro apareceu num telão, via link, apoiando, né, declarando ali que ele estava apoiando o Nunes para a prefeitura daqui de São Paulo. Nesse... Ou seja, né, que tem aí já o PSD, então, aqui também em São Paulo. Nesse evento, quem estava presencialmente? O Kassab, que ele tem, né, ali o poder com cinco seladores lá dentro. O Kassab tá em tudo, minha filha. Tá em todos, tá em todas. O Temer, o Temer foi quem indicou Alexandre de Moraes para o cargo de STF. E quem criou o Moraes como um superpersonagem na política foi o Gilberto Kassab, né, se a gente olha o filme todo, né, ele se tornou supersecretário em São Paulo quando Kassab era prefeito e depois ele foi progredindo na vida pública. Exatamente, no evento ainda tinha o Rodrigo Garcia, que ele é amigo do Alexandre de Moraes e o evento contava com quem? Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, que tem como braço direito Kassab, que é o cacicão do PSD. Então, assim, é um problema. Que faz o link com o governo federal. Exatamente. Então, assim, é um problema, esse problema, essa iniciativa do Gaia demonstrou, na verdade, que a política no Brasil, enquanto tivesse bando de coligação e não tiver uma ideologia muito clara sobre o que a gente tá fazendo, a gente fica o tempo todo na mão dessas pessoas. Eu sempre sou incomodado, porque eu sou povo, como todos nós aqui nessa mesa. E quem tá nos assistindo, certamente. A gente é povo. A gente não tem autoridade. A gente é cidadão comum. O que me deixa muito incomodado é esse negócio de tudo jogar na mão do povo. Pois é. E a obstrução de pauta que foi prometida, a obstrução geral, o Brasil vai parar. Isso me incomoda muito. Por que ninguém presta conta disso? Exatamente. Por que isso tem que ser povo? Se a gente tá pagando. É a mesma coisa. Eu pago no horário de advogado, aí ele esquece de fazer a... cumprir a função dele. Desculpa eu interromper. Mas você lembra que uma vez eu te falei aqui algo? Isso tem uma diferença muito grande entre processo legislativo e tramitação parlamentar. O processo legislativo é aquilo que tá no regimento. A tramitação parlamentar são as estratégias usadas de acordo com a configuração do Congresso, configuração das comissões, configuração das audiências, tudo. Ou seja, a tramitação parlamentar é o jogo de estratégia. Qual é a agressão? Fazer a obstrução é seguir o processo legislativo. O problema é que a tramitação parlamentar, pela esculhambação que a gente tem no Congresso e pelas brigas internas e brigas individuais, não permite. Cada semana é uma nova tramitação. Por quê? Porque são novas estratégias. Eles ficam negociando. Aí aquele que diz assim, nós vamos obstruir. Aí ele consegue um avanço pessoal que lhe dá poder. Aí ele pega e diz, não, não vamos mais obstruir porque a tramitação mudou. É isso. É o jogo de estratégia. Quando eles querem complicar as coisas, que a gente podia até aplicar naquele negócio da ONU. Como é que eles fazem? Quando você quer para não chegar a lugar nenhum? É uma regra que a gente via em Brasília. Quando você não quer chegar a lugar nenhum, o que você faz? Marca duas reuniões. A primeira reunião é para marcar a segunda. A segunda é para criar um grupo de trabalho. O grupo de trabalho não só vai inflar o processo, como pode porrogar a de eterno. E vai. Nunca acaba. Então não vai ter. Por quê? Porque a tramitação parlamentar não permite com esse sistema. O sistema foi feito para vagabundagem ou para ganhos individuais. Ponto. É isso que está a configuração do nosso sistema político. Opa, Adminato. E o jogo político, ele é tão sujo. Mentira. Agora eu fiquei chateado em descobrir isso. Pois é. Você não mencionou. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro. E vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil. É esporte. É jogo. É fácil. É pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. O PSD não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, né? O Kassab, a gente precisa lembrar, hein? Além de prefeito de São Paulo, ele era vice do Serra, quando o Serra renunciou. O Kassab foi ministro da Dilma. Isso. Foi ministro do Temer e hoje é secretário do Tarcísio. Então o cara, assim, é um... Então, ele é um elo entre todos. Não, ele é um elo entre todos. Não, ele é uma eminência parda. Ele é tipo, ele é um sarnei dos... É um sarnei repaginado. Não, ele não é nem camaleão, Geise, porque ele mostra quem ele é. E ele é o elo entre todos. E todos sabem que precisam desse elo, né? Então ninguém vai retirar o Kassab dali porque todos sabem que precisam dele. A estrutura precisa dele. Quando a gente falar, o jogo político é sujo, eu não sei bem se a gente pode qualificar dessa forma, porque o jogo político, ele é como é, porque a estrutura permite. Então, enquanto a estrutura e a forma como o nosso sistema político está hoje, permitir que essas alianças se estruturam dessa forma, vão continuar se estruturando dessa forma e sem permitir a reação do povo. Eu acho que o Kassab não é nem uma peça. Ele é o óleo que permite a engrenagem funcionar. Vocês lembram quando o PSD foi criado? Lembra qual era o nome? Eu estava lá. Eu estava assistindo a criação, estava a Cátia Abreu e ele. Eu estava lá em Brasília assistindo. Beleza. Eu estava com a Cátia Flávia. Mas vocês lembram qual era o nome que o partido ia ter antes? Vocês estão lembrados qual era o nome que o partido ia ter? Qual era? PDB. Aí criaram um deboche, porque era o Partido Democrático Brasileiro. O que as pessoas chamavam? Partido da Boquinha. Verdade. Aí entrou em desespero, vão mudar o nome. Na época me pediram para eu dar uma opinião. Ainda bem que não era PDBV. Aí na época me pediram para eu dar uma opinião. Eu disse, já que eles querem ser liberais, e ele já estava acenando para fazer uma aliança com a Dilma, dizendo que ela é liberal contra os comunistas. Eu disse então que ele homenageie o Partido Liberal Alemão, que é o Freiheit Democratic Partei, cuja sigla... Parece um nome de perfume. Cuja sigla é FDP. Aí me perguntaram... Nossa, maravilha. Aí eu disse, por que ele não homenageia então o Partido Democrático Alemão, o Freiheit Democratic Partei e FDP? Qualquer coisa, se você é liberal conservador, ele disse, não, não, isso é coisa para FDP, fazer aliança com a Dilma. Por quê? Porque liberal de verdade não poderia fazer. Ele começou para ser isso. Um óleo, aquele lubrificante, entre as engrenagens. Pode ver, ele está em todo lugar. Agora, você acha que vai sortir algum efeito esse movimento de não vote 55? Não, eu vi algumas pessoas falando no chat para o Avinato, ah, o Kassab não sabe o que ele quer. Muito pelo contrário. O problema é porque ele sabe o que ele quer, e mais do que isso, ele sabe como movimentar Kassab. O próprio nome já diz. Kassab. Kassab, é verdade. Não tinha anotado, essa é boa. Mas, agora, continuando, será que essa... Não vai ter. Porque a questão não é só o partido em si, é analisar quais são as conexões do Pacheco. Porque cada um deles, o que acontece dentro do PSD? Por mais que você tenha determinadas negociações, os candidatos, eles são independentes, no sentido de não existe uma imposição do partido para determinadas decisões. ao contrário de outros partidos. É por isso que tem essa escolhamação dentro do PSD, de ter gente desde direita até O PSD não vetou os seus parlamentares de votarem em eventual impeachment do Alexandre? Então, são coisas muito pontuais. Não, ele vetou a nota, eu não sei. Não, e também não coloca assim, como, por exemplo, o PDT. Ah, se você não fizer tal coisa, você vai ser expulso. O PSD não faz esse tipo de... Pode ter uma orientação. Mas, nesse caso, não teve. Não, não. Não teve nada. Ele orienta, ele não obriga. Ele orienta, não obriga. Ele orientou, então, a não votar. Ele orienta e libera depois. Eu não sei. Libera a votação. do que é o movimento bolsonarista, entre o que vai ser o futuro do bolsonarismo e entre quem não consegue mais e está sendo obrigado, ou, de repente, porque quer, a entrar dentro daquela lógica de sistema. Desculpa te interromper, porque as pessoas não entenderam ainda o que é o bolsonarismo. Pois é. As pessoas associam o bolsonarismo a ter uma liderança e dizer que são conservadores e definir o que é conservadorismo. O bolsonarismo, ele representa, historicamente, uma ideia de um corte num processo histórico para criar outro. Por isso que cinco correntes se juntaram para fazer a eleição do Bolsonaro. E aqueles que diriam bolsonaristas pela personagem, que é o Bolsonaro, correspondiam um quinto disso. O bolsonarismo é um conjunto de vícios que falaram, acabou a esculhambação, vamos criar uma nova estrada, fazendo as reformas. É muito mais um resultado do antipetismo. Eu vou encerrar isso aqui, não quero mais e vou para frente. Teve o antipetista, teve o antilulista, que não é só. O antipetista, teve o lavajatista, teve o moralizador da política e teve aquele que segue o Bolsonaro. Pois é. A gente está vendo a recriação disso. Por que o Bolsonaro não conseguiu ser reeleito? Porque na hora que ele foi montar o governo, ele foi muito forte para mostrar para o Congresso que ele ia querer enquadrar. O Congresso reagiu com o Rodrigo Maia, ele botou gente que não deveria ter colocado no governo do DEM, que colocou ele nas mãos do DEM. E aí o que ocorreu? No meio do processo, aqueles cinco grupos começaram a se fregamentar e começaram a bater no Bolsonaro. Ao invés de ter paciência, dar ao Bolsonaro o tempo que ele precisava para configurar as reformas que eram necessárias. Porque a reforma mais importante não era a reforma econômica, era a reforma política que precisava ser feita. E aí é que teve, aí veio a maldita pandemia. E o Bolsonaro pecou porque ele não sabe se comunicar. E aí depois veio o TSE. Exatamente. Mas o TSE, ele veio a reboque do STF. O STF que foi o protagonista para fazer a esculhambação que teve na pandemia. Foi o STF que problematizou tudo isso. Porque ele retirou atribuições que são exclusivas do presidente da República e deu para governadores e para prefeitos. Ele deu para governador e para prefeito uma possibilidade. Nossa, que boloso. É, mas ele fez isso mesmo. É só o presidente da República que poderia ter o direito a estado de exceção ou estado de sítio. Ele deu isso para prefeito, cara. Prefeito pode chegar ali, não. Estamos em estado de sítio. E pior, tendo a capacidade de tomar as decisões sem necessidade de licitação. É por isso que o sítio de Atibaia não deu em nada. É. É possível. Estava no estado de sítio. É isso aí. Já que estava todo mundo no sítio, né? Já que estava todo mundo no sítio. Esse foi o problema. Esse foi o problema. Então foi o STF que veio antes do TSE. O STF que colocou o caos. E quem veio antes? O ovo, a galinha ou o STF? Ixi. Depende da perspectiva filosófica. Depende do ovo. Quem vem antes? O ovo ou o STF? Depende de qual ovo. O Arthur já estava habilitado. Quem vem antes? O ovo, a galinha ou o STF ou o ovo? O ovo, eu acho que veio antes de tudo isso aí. É três tigres comendo trigo no trigo do trigo. Do STF. O STF, não pela instituição, mas para aqueles indivíduos que o compunham naquele momento, ele foi o elemento de desestabilização do sistema total. E desestabilizou totalmente o Estado Democrático de Direito. Acabou. Você falou uma vez aqui. Nós não temos um Estado Democrático de Direito. Agora, se eu disser que compus, eu tenho uma inflamação, eu estou com medo de falar qualquer coisa. Agora, posso falar só mais uma coisa sobre essa questão do PSD? As aftas, Arden? Arden pra caramba. O Atemsonju? Não, sério, Pabinato, sério, olha. É... Não, quero falar, quero falar. Qual é a grande preocupação do Kassab? São os deputados. É isso aí. Essa é a principal preocupação de todo dono de partido. São os deputados. Por quê? Porque a partir do número de deputados que você tem dentro da Câmara de Deputados, você é maior ou menor o volume de dinheiro que vai para o partido. Então, são os deputados que vocês precisam pressionar. E, no fim, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Quem quer dizer? Silvio Santos foi a pessoa mais sábia de todas. Além de ser o maior comunicador. Porque ele captou, né? Ele fotografou esse lado do humano. Topa tudo por dinheiro. É o Congresso. Então, primeiro, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço? Neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. O segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha. Uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Pélegor. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu. Comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.